E aí pessoal, tudo bem? Rubem Daniel da Discovery Drones aqui em Goiânia. Eu estou utilizando esses dias o DJI Mini 2, é um drone que tem me surpreendido bastante. Eu era acostumado com o Phantom 4 Pro, que é um drone excelente, estabilidade fantástica, uma câmera espetacular, mas o Mini 2 tem me agradado bastante. Eu fiz a postagem de algumas fotos que eu fiz com o Mini 2, fotos noturnas, e recebi muitos comentários, muitos elogios, muita gente perguntando quais as configurações que eu usei. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, para estar ajudando aos colegas que são iniciantes. Então o pessoal perguntou bastante como que eu fiz as imagens, as configurações. Então é isso, eu vou gravar a tela, vou passar para vocês passo a passo, como que eu fiz, tá? E vocês vão ver, vai ficar legal. Tá bom? O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar passando. Lembrando que igual eu falei, eu não sou profissional, né? Sou apenas um amante por drones, né? Tenho um hobby. Mas o que eu puder auxiliar, a gente vai auxiliar. Então primeiro, nós vamos fazer o voo com o Mini 2. Vamos fazer imagens de longa exposição, imagem noturna. E vamos tentar fazer também a imagem do 360, que é o Mini Mundo. E depois a gente vai fazer as edições, que seja no Photoshop Express, no celular. E também fazer a edição da foto Mini Mundo, utilizando o aplicativo Teta+. Tá bom? Então valeu, esperem que vocês gostem bastante. Veja só, vamos lá. Estou a 60 metros de altura com o drone. Considero que é uma altura legal para fazer a 360. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só para vocês verem aqui a região que eu estou. Estou no modo automático do drone, tá? Só para conferir aqui. Bom, vamos posicionar ela para a posição que eu quero, posição inicial. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer as fotos noturnas do jeito que eu faço, igual muitos me perguntavam. Primeiro, eu tiro do modo automático e vou para o modo Pro. Percebam que a imagem ficou bem escura. Eu costumo sempre usar o ISO 100, porque a qualidade da imagem é muito melhor. Então, aonde eu vou mudar? Eu vou mudar na velocidade dele, do shutter. Aqui ele está 1 por 100. Vamos aumentar aqui. Perceba que quanto mais eu aumentar, ele vai ficando melhor. Quer ver? Vou colocar 1 por 2, só para vocês terem uma ideia como que fica. Tirar a foto. O que ele está fazendo? Ele está abrindo a lente dele, o oblitorador, para fazer a captação da imagem. Desse jeito que ele está aqui, ele está pegando pouca luz. Olha só. Já ficou razoável, né? Dá para fazer algumas correções, né? Alguma coisa. Mas ainda ficou escuro. Como fazer isso, então? Aí seria a longa exposição. Eu vou mudar aqui de novo no shutter. Olha só. A partir do que eu vou aumentando, a partir de 1 polegada, já vai ficando melhor. Para ficar bem legal mesmo, com aqueles sinais dos carros em movimento, eu aconselho de 3 para cima. Lembrando que quanto mais aberto isso aqui, a tendência é que a foto fique mais tremida, mais borrada. Então, nisso o vento vai influenciar bastante. Detalhe que aqui está com o ventinho considerável aqui agora. Vamos ver como que vai fazer, tá? Vou colocar aqui com abertura de 4. Vamos ver? Vamos fazer o teste? Olha, ele está processando a imagem. Quer dizer que ele está abrindo a exposição dele aqui. 4 segundos de lente aberta captando a imagem. Quanto mais tempo ele fica aberta, mais claridade e detalhe ele vai pegar. Olha só. Perceba o jeito que a foto já ficou. A foto ficou boa. Não ficou tremida. Onde mais nós podemos mexer no mini 2? Nós podemos mexer aqui. Deixa eu só abrir aqui. Nós podemos mexer nessa configuração dele aqui, ó. Dá para fazer pelo botãozinho aqui embaixo. Ou dá para fazer nesses três pontinhos em cima. Vocês clicam aqui. Vem em câmera. As dimensões da imagem. Vou colocar manual. Ele estava no automático. Só para vocês terem uma ideia. Então, é aqui. Equilíbrio de branco. Então, ele está em 4.300. Quanto mais para a esquerda ele for, ou seja, quanto menor, ele vai... É a temperatura dele. Ele vai ficar na temperatura fria. Vamos dizer assim. Quanto mais para a direita, é uma temperatura quente. Percebeu só? 7.000, 6.000. Ele já fica aquela fotografia bem amarelada. Vamos fazer um teste aqui com ela desse jeito. Vamos fazer um teste aqui com ela desse jeito. Ok. Vamos ver como que ela ficou. Olha só. A DJI Fly, ele tem esse recurso nele que é muito interessante. Ele mesmo já corrige a tonalidade da imagem. Então, veja só. Ela ficou aqui amarela, uma cor quente. E aquela outra que nós fizemos, já ficou uma cor mais fria. Eu, particularmente, prefiro essa, a cor mais fria. Ok. Então, essa, a princípio, seria as configurações que eu uso para fazer as imagens aqui, tá? Agora, Rubem, e aí? Como que faz a fotografia, então, a 360? Bom, vou fazer o seguinte. A abertura de 4, ele vai ficar, acredito que muito puxado. Eu vou colocar aqui 3. Aí. Vou diminuir a temperatura. Vou deixar automático. Vou deixar a temperatura automática. Bom, nós vamos vir aqui nos modos de fotografia. Perceba, ele tem foto, vídeo, kickshot, temporizador, AIB. Vocês veem nesse símbolo que tem 3 barras aqui. E aqui tem esfera, 180 e grana de angular. Então, nós vamos fazer a esfera. Clicou aqui. Pessoal, da agora para frente, a partir do momento que eu clicar para fotografar, é com drone. O drone que vai fazer sozinho. Ele vai fazer várias fotos. Começou. Esse processo aqui vai demorar um pouquinho. Então, nós vamos acelerar o vídeo, tá bom? para que conclua com o mais rápido aqui para a gente. Bom, pessoal, finalizou 100% aqui. Percebam que ele demorou bastante. Ele demorou, acho que aqui uns 3 minutos ou 4 minutos para fazer essas imagens. Mas por que? Sempre demora sim? Não. Demorou porque nós estamos em longa exposição, tá pessoal? Por isso ficou desse jeito. Então, vamos ver como ficou aqui. Essa é a primeira coisa. Tem que baixar a imagem. As vezes demora um pouquinho, como o drone está quase 200 metros de distância, né? Ele está baixando aqui via rede. A gente vai dar uma acelerada aqui também. Bom, pessoal, está aí o mini mundo que ele formou, tá? Ficou com a imagem um pouco borrada em algumas situações, mas justamente pela questão do vento, tá? Essa imagem também, dá para fazer aquela imagem 3D lá no Facebook, viu pessoal? Dá para fazer por aqui também, tá? Mas vamos verificar aqui uma situação. Ela ficou um pouco aqui, ela pegou um pouco da lâmpada do drone, tá? Mas normal, isso acontece mesmo. Por quê? Porque causa da claridade do drone. Então, veja só. Se eu melhorar... Vamos só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu vou colocar aqui a exposição em... Próximo de dois aqui um pouquinho. Para vocês verem o tanto... Vamos colocar uma polegada. O quanto que vai ser mais rápido para fazer a fotografia. Bom, vou parar por aqui. Essa fotografia eu coloquei só para vocês terem uma ideia o quanto que ele está fotografando mais rápido, tá? Pessoal, basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui para o modo de fotografia convencional. Modo de fotografia. Dá para fazer muita fotografia legal aqui. Olha só. Dá para fazer umas fotografias bacanas aqui com os rastros do carro. Apesar de que eu estou baixo, 60 metros de altura, né? Mas dá para você brincar de tudo quanto é jeito para fazer essas imagens. Lembrando, o ISO. Quanto menor o ISO, sempre te esperar com a melhor qualidade, tá? ISO 100 é a melhor qualidade que tem. No caso, quando tem ISO 100. Olha essas dos carros que nós acabamos de fazer, tá vendo? Algo simples, que dá para trabalhar bastante, né? Então é isso. Um detalhe, só para curiosidade mesmo, vocês todos sabem. Mas no Mini 2, se vocês apertarem a tecla FN e o botão de movimentar o gimbal, olha o que ele faz. Você dá o zoom. Muito bacana. É isso aí. Agora a gente vai partir para a parte de edição. Bom, meus amigos. As fotografias já estão prontas no celular. Agora, o outro passo é fazer edição. Eu utilizo o Photoshop Express. Eu acho ele bem fácil de mexer. Bem intuitivo. Primeira coisa. Vou localizar aonde o drone baixou a imagem. Tá aqui, já localizei. Vou pegar aqui, primeiro aquela foto que eu falei que ela ficou na cor mais fria, que eu gostei mais. Tá aqui a fotografia. Bom, a primeira coisa que eu faço, eu recorto a fotografia. Porque o Instagram, ele tem a proporção um por um. Então, eu prefiro deixar ele já um por um. Você pode deixar também na outra proporção. Sem problema. Na barra superior, ele tem um desenho aqui semelhante a uma varinha mágica. Ele faz correção automática. Você clicou, ele automaticamente vai fazer as correções que o aplicativo bem entende. Tá aí a correção que ele fez. Ficou bacana, né? Pra quem não tá com muito tempo de fazer edição, serve essa mesmo. Ficou bem legal. Se a gente der um zoom, a gente percebe que... Dá pra ver muita coisa. Mas, tá. E quem quer mexer? Ó. Antes, depois. Antes, depois. Ficou bem legal. Daria pra usar essa tranquilamente. Tá. Mas pra quem quer fazer a própria edição. Então, tá. Nós vamos colocar aqui no modo que ela já estava. Claridade. Canto esquerdo. Claridade. Se você colocar muito, ela vai ficar aquela foto muito artificial, né? Lembrando, fotografia vai do gosto de cada um, né? Se você colocar ela muito aqui pra trás também, um pouco, ele fica artificial também. Então, eu vou deixar aqui no meio termo. Retirar névoa. Retirar névoa é, por exemplo, quando tá com muito sol ou alguma coisa assim, ele deixa mais escuro. Tá. Então, nesse caso, como tá noturno, não tem necessidade da gente tirar. Ó. Se eu tirar bastante aqui, eu vou tirando, ela vai ficando mais clara. Reduzir ruído. Reduzir ruído de luminosidade. Às vezes, fica aquele parecendo um granulado. Esse aqui, ele faz isso, tá. Mas, cuidado também, pra não colocar muito. Que aí, ele, até na folhagem, por exemplo, fica aquela tonalidade diferente. Não gosto muito. Exposição. Exposição. Como ficou uma foto escura, se você quiser deixar ela mais clara. Só que aqui, ela já estourou. Se deixar muito clara, estoura. O que que a gente pode corrigir? A gente pode corrigir no contraste. A gente pode corrigir no realça. Se eu realçar, aonde tava estourado, vai ficar mais estourado. Se eu diminuir, perceba as ruas, ó. Perceba os rastros dos carros. Viu só? A foto original, a foto como ela está agora com a nossa edição. Sombra. Esse é bacana. Porque, olha só, os detalhes que aumentou. Viram os detalhes só que aumentaram? Ficou bem bacana. Se eu diminuir a sombra, não fica legal. Então, eu vou utilizar aqui assim, mais ou menos. Branco. Ele vai corrigir a cor branca. Ele vai dar mais ênfase no branco. Preto, da mesma forma. Temperatura. Aqui, você consegue dar uma corrigida na temperatura também. Igual lá na Androne, quando a gente fez a fotografia. Para a esquerda, a fotografia, ela fica com a tonalidade mais fria. Ela vai ficar um tom mais azulado. Um tom mais... Florescente, vamos dizer assim. Fica bonito? Fica. Mas lembrando que quanto mais você puxa para a esquerda... Viu? Já ficou aquela foto artificial. Nem presta desse jeito. Vamos colocar lá no quente, para vocês terem uma ideia. Viu? Olha. Apareceram aquele filme lá do Mad Max. Tudo amarelo. Já não ficou legal. Então, vamos deixar aqui no meio. Matriz, quem quiser mexer, é bom ter um conhecimento. Vibração e saturação. A vibração e saturação, eu particularmente, eu coloco um oposto ao outro. Se eu aumento a vibração, eu diminuo a saturação. Olha aqui, a vibração, ele vai deixar a tonalidade das cores mais fracas. Se eu aumentar aqui, ele vai dar mais ênfase naquela coloração. Saturação. Se eu diminuir a saturação, ele quase tende a branco. Branco e preto. Se eu colocar na saturação mínima, ficou uma fotografia branco e preto. Olha só. Saturação. Fica bonito? Fica, né? Mas fica muito artificial. Mas, igual eu falei, a fotografia vai muito de cada um. Então, só para a gente ter uma ideia, está aqui. Vou deixar essa desse jeito mesmo. Não está bem do jeito que eu gostaria, mas para a gente não perder muito tempo. Outra vantagem do Photoshop Express, eu vou clicar aqui em avançar. Clicando em avançar, eu posso colocar a minha logomarca. Eu posso colocar um texto. Posso colocar, posso exportar, mandar para o WhatsApp, Facebook, né? E para tantas outras coisas. Então, a minha logomarca já está aqui pré-definida. Está lá, descobre drones. Nesses três pontinhos no canto superior direito. Se eu vier aqui em marca d'água. Eu posso aumentar o tamanho da minha marca d'água, né? E eu posso colocar a opacidade também. Olha. Posso colocar ela bem em uma marca d'água mesmo. Posso escolher o local onde ela vai ficar. Vou deixar ele aqui. No meio. Eu gosto de deixar no meio mesmo. Ok. Está aí. Está no meio. E texto. Texto eu posso colocar algum outro texto. Por exemplo, aqui eu coloquei Arroba Rubem Underline Daniel. Que é, no caso, o meu Instagram particular. Mas está aqui. Feito isso, basta clicar em salvar. E ela já vai estar salva na galeria. Pronto, foto salva na galeria. Olha como que ela ficou. Ficou uma foto bem bacana. Pessoal, e agora eu vou passar para vocês aqui como que faz a foto mini mundo. Aquela foto 360 que nós acabamos de fazer agorinha. Eu utilizo o aplicativo Teta Mais. É o melhor que eu conheço. Tá. Quando eu abrir o aplicativo. Ele automaticamente. Ele vai buscar aqui no aparelho. As fotos que estão nesse formato. Então, olha só. A foto que nós fizemos agora. Ele já localizou. Basta eu clicar em cima dela. Clico em editar a imagem. Bom, está aqui. Aqui dá para eu já começar a brincar. Uma brincadeira. Você pode fazer muitas coisas. Você pode dar o zoom. Você pode brincar aqui com ela. Eu utilizo o Little Planet. Planeta pequeno, mini mundo. Está aqui. Cliquei nisso aqui para fazer. Novamente. Eu já faço o recorte dela. No tamanho 1x1. Clico nesse botão de quadrado. No canto direito. E vou escolher o tamanho. Free, Square, 2x1. Vou colocar aqui. O quadrado, Square. Aqui eu posso dar o zoom. Em formato de pinça com os dedos. Ó. Faço a pinça. Posso deixar a foto assim também. Se eu quiser. Pode. Vai. Da escolha de cada um. Você pode deixar. Uma meia lua. Se você quiser. Ou. Você pode deixar ela achatada. Você pode deixar assim. Você pode deixar de várias formas. Essa aqui. Vamos colocar ela no formato de 1x. Parecendo o X-Men. Deixa eu passar esses prédios mais claros aqui para cima. Acho que vai ficar melhor. Isso. Eu vou dar um formato de pinça nela. Até ela ficar próximo das bordas. Tá bom aqui. Aí eu vou clicar. Nesse botão. De validar aqui do lado. Canto superior direito. Pronto. Tá aí. Ela já está pronta aqui no aplicativo. Eu ainda posso clicar em editar. Clicando em editar. Eu posso fazer as correções. Clico aqui na. Na varinha mágica. Posso mexer também. Na exposição. Posso mexer no contraste. Posso na temperatura. Da mesma forma. Ficou mais quente. Ficou mais frio. Olha só. Vamos deixar ela desse jeito aqui. Deixa eu só. Vamos dar aqui um pouco do contraste. Aumentar um pouco. Ok. Por mim está bom desse jeito aqui. Tem mais coisas que eu posso preencher aqui para baixo. Aqui ela fica muito artificial. E acaba que ela fica borrada. Ali no céu fica borrado. Ao brilho. A exposição. Já não fica muito legal. Então pessoal. Igual eu falei. Dá para brincar bastante com isso aqui. A saturação. Feito isso pessoal. Basta clicar no ok novamente. E clica em share. E agora é só salvar na galeria. E eu vou colocar no modo large. Que é da melhor qualidade. Pronto. A imagem já está salva na galeria pessoal. Feito isso. Se você quiser também. Você pode jogar ela lá para o Photoshop Express. E fazer alguma correção por lá. Lá como tem mais recursos. Você pode colocar sua logomarca. Vamos abrir a imagem. Ó. Vou. Cliquei na varinha mágica. Para ver a correção. Não gostei. Porque o céu ficou bem. Bem esquisito. Então eu não gostei. Bom. Então eu acredito que aqui pessoal. Dá para usar somente isso. Né. Ou dá para fazer mais coisas. Mas o intuito aqui era. Tão somente. Explicar para vocês. Como que faz. Essas. Tipos de fotografias. Bom meus amigos. Chegamos ao final desse tutorial. Nós fizemos aí o voo com o Mini 2. Fizemos a fotografia noturna. Fizemos a edição com o Photoshop Express. Utilizamos. Né. Ali o aplicativo. Teta Mais. E. O intuito era esse. Né. Ficou um vídeo. Um pouco longo. Ficou aí com praticamente 24 minutos. Mas tentei trazer. Com o máximo de riqueza possível. Para vocês. Para mostrar como que eu faço. Reforço mais uma vez aqui. Não sou profissional de fotografia. Não sou profissional de drone. Às vezes. Há alguma terminologia que eu usei aqui na área de fotografia. Não ficou tão correta. Mas é isso. O que eu quero é compartilhar com vocês. Tá. Às vezes a gente sente falta disso. Né. A gente precisando aí de informação. E muita gente retém a informação. Tá. Mas o que eu puder estar ajudando. A gente vai ajudar. Então é isso aí. Forte abraço. Peço que se vocês gostaram. Deixa aí um like. Né. Se possível. Compartilhe. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.